Hoje abrimos o dossiê da artista carioca Frida Baranec, conhecida principalmente por seus trabalhos em escultura, explorando a tensão entre formas orgânicas e inorgânicas e a ação do tempo sobre os materiais. Na pasta da artista no Arquivo Histórico Vandesvevo, além de jornais, folders e cartazes, encontramos detalhes de uma obra sem título, apresentada na XX Bienal de São Paulo, em 1989. Em correspondências e projetos, a artista especifica os materiais necessários para a produção, como arames, chapa de ferro e pedra. No catálogo da exposição, Lorenzo Mami comenta Os trabalhos de Frida Baranec parecem restos, testemunhos de um desastre. A razão de ser deles está em outro lugar, um impacto ou uma explosão, já ocorridos e concluídos.